Quem me dera ter asas pra voar Eu fugiria pra bem longe para descansar Me esconderia em você e o tempo ia parar Até a tempestade se acalmar Eu quero te encontrar dentro do jardim De intimidade que existe dentro de mim Quando os meus olhos eu fechar Eu quero te enxergar Nosso lugar secreto Ninguém pode entrar Ondas de paz enchem meu espírito Sombras de amor tocam meus ouvidos A tua luz me convida a viajar Pelo nosso universo Pra te ver brilhar Pra me aquecer Do teu amor Eu sinto um amor Um condicionado Que brilhar em volta de mim Sem limites Sem limites Como um milhão de sóis Como um milhão de sóis Que brilhar em volta de mim Que brilhar em volta de mim Eu sinto um amor E condicionado Que brilhar em volta de mim Sem limites Sem limites Como um milhão de sóis Como um milhão de sóis Eu sinto um milhão de sóis Eu sinto um milhão de sóis Eu sinto um milhão de sóis